Boa tarde, fazendo um registro cajuzeiro da chácara disponível para venda, a altura desse caju aqui, a altura do chão, a rua, a entrada à frente da chácara ali, aqui a gente já deu uma limpada, para poder entrar com o carro aqui, olha que belezura, aqui de dois em dois dias maduro o caju, já pegamos caju para caramba aí, olha, é lindo demais, natureza né pessoal, natureza, olha, chácara no vírus do outlet, chácara no vírus do outlet, uma chácara de dois hectares, com um córrego no fundo, está ali embaixo, hoje é domingo, 17 de setembro, são 16 horas agora, o tempo fechou, bora, vou fazer esse vídeo aí para mandar para você o registro aí, então lá no fundo tem córrego de inascente, água potável para uso.